Bom dia, meus amores. Vamos fazer essa linda trama. Essa trama aqui não é minha, não foi criação minha. Um cliente pediu para fazer uma sandália para ela. Ela viu essa trama aqui no canal de Gleice. E pediu que eu fizesse uma para ela. Só que eu não fiz os modelinhos que Gleice fez. Eu fiz só essa partezinha aqui com a rendinha francesa e pronto. Mas antes de assistir esse vídeo, já se inscreve, já deixa seu like. Já se inscreve no canal. E deixa uns belos comentários, meus amores, que eu amo. Comentário de vocês. E fiz essa aqui também, ó. Eu vou precisar de pérola número 6. Pérola número 4. Gota. Graquelada. Pérola. Uma pérolazinha. Com duas cores, que é para o miolo. E pérola número 3. A menorzinha que tem. Eu vou usar agulha, tesoura, alicate, nalho 035. E eu vou tirar aqui. Dois metros de nalho. Eu coloquei aqui, ó. Oito pérola número 6. Dois, quatro, seis, oito. Oito pérola. Vou dar um nozinho. Só que essa linha aqui, tá sendo dupla. Eu vou dar duas voltinhas. Vai ficar a costura meia grossa. Mas... Não tem problema, não. Aqui, ó. Dei dois nós. Vou pegar meu nalho aqui. Vou esconder esse nozinho aqui. Aqui eu escondi o nó. Tô dando mais uma voltinha. Tô dando mais uma voltinha. Tô dando mais uma voltinha. Pra ficar bem firme. E vou dar mais um nozinho aqui. Por medida de segurança. E vou entrar aqui. Pronto. Ficou assim. Vou pegar uma gota. Uma pérola número 4. Uma pérola número 4. Outra número 4. E uma pitã. E uma gota. Ela ficou assim. Meu nalho tá saindo aqui. Vem o contrário. Passo por um e já entro na outra. Aí, eu já entro aqui. Não já entro, não. Aí, ficou assim. Pego uma gota. Uma 4. Uma craquelada. E outra 4. Aí, eu vou entrar aqui na gota. Entro aqui na gota. Entro na 6. E já pulo pra segunda 6. Mais uma gota. Mais uma gota. Uma 4. Praquelada. Outra número 4. Aí, eu entro aqui, ó. Na gota. Entro na gota. Na 6. E na segunda 6. Entro em duas 6. Entro mais em uma 6. Pra começar a outra voltinha. Aí, eu pego uma gota. Uma 4. Uma craquelada. Uma 4. E outra gota. Minha linha tá saindo aqui. Vou vir aqui ao contrário. Tá saindo aqui. Vou vir ao contrário. Passo em uma. E na segunda. Uma gota. Uma gota. Uma gota. 4. Uma craquelada. E outra 4. Entro aqui na gota. Na 6. Na 6. E na outra 6. E na outra 6. Uma gota. Uma 4. Uma craquelada. Uma gota. E uma 4. Entro aqui na gota. Na 4. Entro na gota. Na 6. Na 6. E na 6. 2 6. Assim. Vou pegar o miolinho. Que é essa aqui. Duas cores. No meio. Você faz um X. Onde tá a pedra separada. Pronto. Fiz o X. Vou entrar aqui nessa gota. Entro na 4. E pego 7 pérolas. Número 3. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 7. 7 pérolas. Número 7. 3. Entro aqui na 4. E na gota. Entro por baixo. Viro. Pra sair na mesma gota. Pra não fazer muito retorno. Muita voltinha. Eu já faço logo assim. Entro aqui na 4. Aqui já tô fazendo o outro lado. Coloquei 7 pérolas. Número 3. Vou entrar aqui na 4. Entrei aqui na 4. Vou entrar na gota. Aqui na gota. Aqui na gota. Vou entrar. Ela tá saindo aqui em cima. Vou entrar por dentro da linha. Dessa rodinha aqui do meio. Entrei. Aqui. E passei. Pra cima. Da gota. Esse é pra facilitar mais o trabalho. Não tem problema. Não se quebra. Porque ela está dupla. aqui ó. Novamente. Aqui ó. 7 pérolas. Vou entrar na 4. Entrei aqui na 4. Na gota. Entrar por baixo Vou entrar aqui na gota Entrar aqui na gota E vou colocar mais sete pérolas aqui Vou colocar a última camada da renda francesa Entrar aqui na gota Entrar na gota Vou entrar aqui em outro Número seis Número seis aqui Entrar aqui na gota Vou entrar na gota Apertadinho, mas ainda vai entrar Vou entrar na gota Vou entrar aqui na outra seis Não entrou aqui porque aqui tem um nozinho Vou entrar nessa gota aqui E vou entrar aqui nessa pérola Número quatro E nas seis Entrar logo aqui na quarta Aqui tem sete pérola Vou contar uma, duas, três, quatro Vou entrar na quarta Ficar na quarta Tem uma E espero que passe a agulha Deixa não quer passar Eu vou entrar na quarta Eu vou entrar aqui na capa helada E aqui eu dou um nozinho Dei dois nó Vou entrar aqui na quatro Vou esconder o nó Aqui eu coloquei Por baixo Do meio Eu coloquei um nalho Vou começar uma cabecinha de Mickey Vou colocar três pérola Coloco uma do lado, uma do outro Cruzo numa terceira Ela vai ficar assim Ponto aqui duas cabecinhas de Mickey Duas cabecinhas de Mickey Aqui eu coloquei uma pérola Número quatro Uma oito Uma quatro E cruzei numa número seis Ficou assim Isso aqui é a cruzadinha Uma voltinha Aqui em diante Eu vou fazer a cabecinha de Mickey Eu já terminei Essa partezinha aqui Agora eu vou entrar aqui Nessa outra Levanta aqui A renda francesa Entra por baixo Da craquelada Entra por Levanta a renda francesa E entra na craquelada Aqui eu vou fazer Três carreirinhas de Mickey Cabeçinha de Mickey Aqui eu já terminei Ficou assim As duas Trama Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Clique em gostei Se inscreva no canal Se não for inscrito Deixe o seu like Que é muito importante Meus amores E um belo comentário Tchau pra vocês Até o próximo vídeo